É cada vez maior o número de grupos organizados com a função de lutar por direitos e pela cidadania da comunidade LGBT. A função principal dessas organizações não governamentais é prestar assistência psicológica e jurídica para as vítimas da homofobia. A ONG Estruturação é uma delas. Fundada em janeiro de 1994, a Estruturação é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que luta pelos direitos LGBT. A entidade promove uma série de ações junto ao poder público e à sociedade na busca de cidadania e respeito à livre orientação sexual e identidade de gênero. Estruturação é um grupo que sempre acolheu a comunidade LGBT e acolheu a cada um. Cada uma pessoa que se sentia só antes começa a acreditar que não está mais só. Eu tive a oportunidade de conhecer a Estruturação pelas ações que o grupo executa, principalmente as ações de promoção dos direitos humanos, da cidadania da população LGBT e também, claro, das ações de prevenção. Quem procura ajuda é logo acolhido pelo grupo. O Ellington encontrou aqui o que lhe foi negado em casa. Quando eu era criança, eu sempre procurava meu pai e minha mãe para falar sobre essas questões. Ele sempre falava, ah, você não vira a gente. Então, enquanto você não virar a gente, você vai ser sempre alvo de chacota. Então, assim, eu vivi, né, tanto na escola quanto na minha família, essas ações. Os pais são acolhidos também e também tem situações em que o filho vem primeiro e depois busca resolver o problema familiar, trazendo os pais ou tentando levar uma cartilha que a gente fez para as famílias, né, e de tentar criar esse vínculo, né. No centro de referência da estruturação, os usuários contam com a ajuda de advogado, assistente social e psicólogo. O local oferece suporte para que os frequentadores expressem livremente suas ideias, emoções e vivências. Então, durante a minha adolescência, eu tentei me matar durante três vezes. Eu sentia, assim, um vazio, uma coisa horrível, né, um sentimento de rejeição muito grande. E quando eu vi ali na escola que eu não tinha nenhum apoio. Os que costumam militar em nome da causa LGBT têm sempre o discurso afinado, na ponta da língua. Por que estão nos negando direitos? Em nome de quê? Em nome, eu quero saber assim, em nome de quê que nos negam os direitos? A gente não paga imposto, direitinho, né, a gente faz todas as coisas que as pessoas corretas fazem dentro da sociedade. Então, me diga, por que que nós não temos os mesmos direitos dos heterossexuais? O peso da rejeição na vida de um homossexual é muito grande, porque ele é discriminado pela família, pela escola, socialmente e religiosamente. Quem quiser conhecer um pouco mais da estruturação, acesse www.paroutudo.com.br barra estruturação. Parlamentares da ala conservadora da Câmara dos Deputados são contrários à decisão do Ministério da Fazenda de conceder aos casais homoafetivos a possibilidade de declararem seus parceiros como dependentes no imposto de renda. A decisão do governo que representa um avanço significativo na conquista de direitos dos homossexuais causou muita discussão entre parlamentares favoráveis e contrários à medida. Indignado com a decisão que permite a declaração de renda conjunta entre casais homoafetivos, o deputado Ronaldo Fonseca quer acabar com este direito concedido pelo Ministério da Fazenda. Ele já entrou com uma ação popular na Justiça, alegando que a medida é inconstitucional e absurda. Eleito pela primeira vez deputado federal pelo PR do Distrito Federal, Ronaldo Fonseca integra a bancada evangélica da Câmara, que é composta por 72 parlamentares. A Constituição diz que a união estável é válida quando ela é entre um homem e uma mulher. A Constituição não diz que a união estável vale para casais do mesmo sexo. Nós não temos essa figura jurídica ainda. A união estável não é reconhecida pelo Código Civil. Entretanto, a união estável já é reconhecida pela Justiça. Então, o poder judiciário, partindo do pressuposto de que há uma tripartição dos poderes e que eles têm... não há hierarquia entre eles, o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo. O judiciário reconheceu a união estável no Brasil, já há precedente. Então, quem está pleiteando incluir o seu parceiro no imposto de renda são os homossexuais com a união estável reconhecida pela Justiça. Então, ainda que o Código Civil não reconheça, a Justiça já reconheceu. Interessante que o Código Tributário diz o seguinte, que admite-se a dedução de cônjuges, de companheiro e companheira que tenha uma união estável por mais de cinco anos, vírgula, ou companheiro e companheira, menos de cinco anos que tenha gerado filhos. Correto? Dois homens podem gerar filhos? Duas mulheres podem gerar filhos? O deputado Jean Wyllys integra a Frente Parlamentar Mista pela Cidadania LGBT. Ele afirma que a atitude do deputado Ronaldo Fonseca de tentar barrar direitos aos homossexuais é um gesto incontestável de homofobia. Talvez o deputado não saiba o que é homofobia. Talvez a grande maioria da população não saiba o que é homofobia. As pessoas acham que homofobia é matar alguém com requinte de crueldade. Vamos dizer que essa é a forma mais extrema da homofobia, a manifestação mais extrema da homofobia. Mas existe o que a gente chama de homofobia social, que é essa homofobia praticada pelo deputado, por exemplo, essa perseguição que ele vem fazendo. Os religiosos desta nação não são culpados por qualquer tipo de homofobia, porque não combina com os religiosos. Evangelho, católico, espírito, de qualquer denominação, de qualquer crença, de qualquer religião. Jean Wyllys entende que a decisão da Receita Federal é constitucional sim. Além disso, está amparada no parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e conta com o aval do ministro Guido Mantega. O direito tributário não se pauta pelo direito civil. Então os princípios do direito civil se esgotam em si mesmo e não pautam o direito tributário. Então o ministro da Fazenda, quando decidiu interpretar o direito tributário, dizer que o contribuinte pode colocar seu companheiro, cônjuge ou companheira como dependente, ele interpretou com base nos princípios do direito tributário e não do direito civil. E o ministro do Estado tem suas competências definidas pela Constituição. Mas a discussão da constitucionalidade ou não desse ato, provavelmente, encerra aqui. O Supervisor Nacional da Receita Federal, Joaquim Adir, diz que a medida será mantida. Mas ele alertou que a declaração de renda em conjunto só será válida para os casais que comprovarem, junto à Justiça, cinco anos de união estável. Como isso é uma nova interpretação, quem não fez isso nos últimos cinco anos se quiser retificar a declaração para botar o companheiro como companheiro ou companheira, como dependente, ele pode fazer. A Secretaria de Direitos Humanos, em parceria com o Ministério da Educação, quer acabar com a homofobia nas escolas. No início deste ano, o MEC anunciou a elaboração de uma cartilha para ser distribuída nas seis mil escolas públicas do ensino médio. A ideia é orientar professores e alunos para combater o bullying homofóbico no ambiente escolar. Logo que a iniciativa foi anunciada, deputados da Frente Parlamentar Evangelica questionaram a proposta do MEC por temer que a cartilha faça apologia à homossexualidade. A notícia sobre a cartilha causou polêmica no Congresso Nacional. Deputados da bancada evangélica e da Frente Parlamentar Mista LGBT não chegam a um consenso. Até o momento, não há previsão de quando a cartilha será enviada para as escolas. O deputado Ronaldo Fonseca, da bancada evangélica, jura que é contra a homofobia e a discriminação em relação a qualquer pessoa, mas considera a ideia da cartilha uma ameaça aos alunos. Eu não acredito que este seja o método mais correto. Eu acho que eles estão sendo muito infelizes nessa metodologia. Pelo que eu estou sabendo do conteúdo, nada oficial ainda, mas é um conteúdo que, no meu entendimento, faz uma apologia ao homossexualismo. E não acho que esta é a forma correta de você coibir uma violência e tudo, incentivando as crianças para o homossexualismo. É muito fácil subir na tribuna e jogar dessa maneira. E a população no Brasil, que é uma população de poucos leitores, uma população de gente que se forma muito mais a partir da televisão e da publicidade, forma seu imaginário, essa população não se livrou de certos preconceitos, de certas ignorâncias. Ela vai acolher esse tipo de discurso populista, hipócrita, de uma maneira, vai acolher bem. Então é preciso que uma voz se levante, que um contradiscurso apareça no Congresso Nacional, que um outro deputado suba na tribuna e mostre o outro lado, e diga, olha, o projeto Escolas de Homofobia é um projeto que defende a vida. A homofobia no Brasil é um problema sério. Nós temos uma pesquisa da Unesco que coloca que 40% dos adolescentes masculinos não gostariam de estudar com gay, com alésbica na sala de aula. Você imagine você sendo motivo de piada, chacota dentro da sala de aula. E esse é um problema sério porque isso causa evasão escolar, causa violência e muitas pessoas da nossa comunidade, muitas vezes, não têm acesso, não têm inclusão no mercado de trabalho. Para o deputado Jean Wyllys, a cartilha do MEC vai transformar a escola num espaço de construção da cidadania. É um material voltado para os professores, ou seja, para que os professores reconheçam que a escola é um espaço de diversidade, que os professores respeitem e defendam essa diversidade e promovam a cidadania. O papel da escola é construir cidadãos, cidadãos conscientes, críticos do espaço em que vivem e respeitosos da diferença. O deputado evangélico João Campos pretende conhecer a cartilha antes de sua distribuição nas escolas. Esse kit está dentro de uma linha pedagógica para evitar o preconceito alunos que são homossexuais, que têm a prática do homossexualismo, orientando professores para saber orientar nessas situações, ou ele faz uma apologia ao homossexualismo? Nós queremos saber. Eu acho, Solange, fundamental. Esse sistema, esse método de cartilhas, ele produz um efeito fantástico. Então, eu penso que esse método de a gente depositar uma semente tem que ser no melhor terreno. E o mais fértil para mim é lá na escola. Há uma evasão escolar muito significativa. Então, eles têm também um índice intelectual muito baixo. Então, eles têm dificuldade de inserir no mercado de trabalho, que também é desfavorável a ele, porque as pessoas não gostam de empregar homossexuais. Onde tem mais evidente são com os transexuais, que eu acho que é o segmento mais discriminado. Onde eles estão, eles não estão. Qualquer lugar que se vá, não se enxerga em um banco, numa universidade, no comércio, trabalhando, atendendo. Não. Então, é um segmento barrido para baixo do tapete. Eu vejo essa cartilha como um grande instrumento pedagógico, extremamente necessário, extremamente importante, urgente, porque você tem que aprender como o beabá, como a tabuada de cinco, como saber, vamos dizer, conjugar o verbo no pretérito passado. Você tem que saber que é para se respeitar as diferenças, é para se entender que é a diferença que torna o mundo belo. Então, essa cartilha, ela veio ensinar a gente como usar as palavras de forma adequada e não trazer na palavra uma carga de preconceitos que trazem tanto sofrimento e tanta dor a pessoas que historicamente são vulneráveis. O Coordenador-Geral dos Direitos LGBT da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República diz que as autoridades precisam adotar medidas que garantam a segurança de alunos homossexuais no ambiente escolar. Não são poucos os casos que chegam até nós de alunos que acabam, em razão do bullying dentro da escola, acabam cometendo suicídio, abandonando a escola para nunca mais voltar, e nós não queremos isso. Nós queremos que a escola seja um ambiente seguro para todos e todas. Extravagante, irreverente e divertida. É desta forma que a drag queen Gilda Fox se apresenta em shows, teatros, casas noturnas e festas. Com figurina e maquiagem exagerados, a performática bailarina conquista o público de todas as idades. Emanuel tem 28 anos. É o filho mais velho de uma família de quatro irmãos. Com formação em balé clássico, atualmente cursa artes cênicas e é professor de balé. Junto com amigos, criou a Trupe de Argonautas, um grupo que apresenta espetáculos de circo, teatro e dança na capital do país. Emanuel pretende colocar em prática vários projetos artísticos. A maioria deles estão sendo financiados pelo FAC, Fundo de Apoio à Cultura, da Secretaria de Cultura. Entra com o projeto e... E aí eles liberam a verba para realizar o projeto. Além de bailarino e ator, Emanuel anima festas de aniversário, casamentos, despedidas de solteiro e até velórios. E num passe de mágica, Emanuel Santana sai de cena para que Gilda Fox brilhe no palco. Sou bandida, sou solta na vida E sou medida para os carinhos teus Este é o papel que o ator mais gosta de interpretar e o de um maior sucesso também entre o público. Divertido, irreverente e extravagante, Emanuel Santana ou Gilda Fox não tem medo de mostrar a cara. Também com dois metros de altura, é quase impossível para a personagem passar despercebida. Qual a diferença da drag queen para o travesti? Drag queen é um personagem, é uma pessoa que assume o personagem da drag queen. No caso aqui é o Manu, que se traveste de Gilda Fox. Travesti é a personificação da pessoa mesmo, ela se transforma num personagem, então ela muda aquela identidade dela, no caso se eu me transformar de Manu em Gilda Fox e viveria sendo Gilda Fox e não mais Manu. Eu acho que é essa a diferença. Quem é a Gilda Fox? Gilda é essa a presença em pessoa que está aqui. Rosa, roxa, amarela, independente de cor. O que faz Gilda na vida? Gilda, eu trabalho com performance, sou atriz e bailarina. E trabalho com evento, com festa, com animação de festa. E você é feliz fazendo essa performance? Sempre fui feliz. Eu me encontrei e é onde eu me realizo, sempre. Emanuel assume que é homossexual e diz que a personagem Gilda Fox ajuda a quebrar o preconceito na sociedade. Se o homem conseguisse tratar um homossexual sem ele ter que se travestir de mulher de Gilda, por exemplo, eu acho que ele seria muito mais digno e muito mais... seria mais glorioso. Eu acho que seria... e eu acho que essa magia da drag queen com a relação com o outro é engraçada porque quebra esses tabus. Você é homem ou mulher, afinal de contas? Eu sou ser humano. O Inclusão termina aqui. Para rever este programa, acesse www.senado.gov.br e se quiser fazer comentários ou enviar sugestões, o endereço é inclusão arroba senado.gov.br Nós terminamos o programa de hoje com imagens que simbolizam a luta e a esperança pela construção de uma sociedade mais justa e que respeite a diversidade humana. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!